Caralho, moleque, o Sea of Thieves em quatro pessoas, meu Deus, eu tô muito feliz. É o sonho do Patife. Nossa, tu gosta do Sea of Thieves ou do Patife? Tu adora esse jogo, velho. Aí, mano, aí, Nonô, tô falando, pô. Aí, na moral, vou até jogar, vou até comprar uma roupa de pirata. A gente vai jogar o quê? A gente vai jogar arena ou a gente vai jogar... Então, arena não vai dar por enquanto. Posso te falar uma coisa, Patife? Tu vai aí. Pra você ver como o jogo tá muito forte com lançamento aqui no Brasil. É o mesmo lobby toda vez. Você vai querer, tipo, lobby 12 players lá parado uma hora atrás. Você sai do lobby pra tentar entrar em outro. É o mesmo lobby com os 12 players, mano. Meu amigo, é sério? Não tem 20 players pra fechar um de arena. Não tem, Patife. Meu Deus, velho. Não, a gente vai animar isso, velho. A gente vai combinar. A gente podia todo mundo combinar, fazer um vídeo, marcar com a galera, todo mundo, no mesmo dia. A comunidade do Sea of Thieves no Facebook tem uma galera. É grande. Então, a gente podia todo mundo combinar e falar, ó, dia tal vai ser o grande dia Brasil no Sea of Thieves. Mano, a gente junta todo mundo pra jogar o bagulho, tá ligado? Pra todas as 20 pessoas que tem o jogo. O que vocês querem fazer? Agora eu quero ser sincero com vocês. Vocês querem começar do zero mesmo, pra gente fazer, que a gente já tá manjado e dá pra mostrar tudo. Ou vocês querem já ir pra terceira missão, que já começa a ser mais difícil. Pô, Pedro, eu te falar, eu acho que é bom eles começarem do começo. Porque não dá pra eles, pra possibilidade de pular, eles pularem a batalha da Brics. Não dá. É verdade, vambora. Aperta aqui, ó. Tem um livro aqui. Votar em grande lorota. Cortive, não, não. Abre esse barril aqui rapidinho. Banana. Eita, que que é isso? Que é isso, mano? Ah, é pra pescar, é pra pescar, não é? Eita, minhoca, que nojo. Olha os caras, Pirata Lendária é outro nível, né, mano? Olha. Nossa, mano. Telo. Adoro se mostrar, né, mano? Adoro se mostrar. Aí eu ia comprar um bagulho lá embaixo, velho. Telo. Vamos comprar também, ó Patife, já que eu vou aproveitar. É, aproveita. Os caras aí que gravaram por nós. É, você tá ligado? Você não precisa ser Pirata Lendária, né, mano? Você tem que conhecer um Pirata Lendária. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar nada aqui, eu acho. Ah, não, eu tenho 50k, velho. Dá pra comprar o que a gente quiser. Vambora, no Paco, eu pago a cerveja. Eu tô com 176k, mano. Que isso? Então você paga a cerveja. Olha que louco, moleque. Olha que louco, moleque. Tá um monte de fantasminha, galera. Pra quem não tá ligado, o que é isso aqui? Isso aqui é uma área que só é acessível pra Pirata Lendária. O que é um Pirata Lendária? É a galera que não tem vida. Eu tô dançando com os fantasmas. Caraca, se liga esse fusão, ele tá muito louco, velho. Aí, pronto. Comprei aqui, eu queria. Ah, não posso comprar nada, não. Não, Nufax, eu preciso do nível sim, bobão. Precisa do nível sim? Precisa, fala ali. Você precisa da condecoração ouro de não sei o quê. Ah, não. Ah, Nufax, me beitou, velho. Na moral. Ó, o peixe, é o peixe vira, Nufax. Ó, o peixe, Nufax, não assusta ele. Não olha pra ele que ele vai ficar com medo de você. Eita! Ah, não, deve ter que ir contra. Ah, estourou minha linha, fila da mãe. O peixe tá aqui, eu tô vendo o peixe, Patito. Pegou? Ah, Nufax, não serve pra nada, velho. Que da hora, velho. Peguei o peixe, eu peguei o peixe pela primeira vez. Tem que ir pra direção, tem que levar a vara pra direção contrária dele ou a direção... É, sim, pra você conseguir, é. Eu quero pescar, mano. Mano, deu uma pesideira, meu Deus. Que pariu, esse é o melhor jogo do planeta. Não, não, eu peguei o peixe. Não, tem que esquentar mais, Nuno, ainda tá cruzado. Ah, Nufax, sério, você tá boicotando o nosso jantar, velho? Tem um coco aqui que é boi do coco, não é o peixe? É um pouco, Patife. Entrega pra ele, aperta o botão direito lá. Tá aí, Patife. Meio beijo pra você. Ah, gostoso, porra. Tô tudo babado. Caralho, me deu vida extra, isso? Deu sobrevida? Ah, é? Mano, melhor game. Vem, Nufax, que eu e você, pelo nosso nível, é o nosso trabalho é levantar a âncora, vem. Olha o arpão, Nufax! Hã? Nova meta? O meta? Eita. Olha, Nufax, que da hora! Ah, o arpão, eu já testei o arpão, eu testei, o arpão, eu testei. Dá pra gente pegar o barril no meio da água, viu? É, o barril. Se tiver um gaúr jogado aqui perto... Ai! Mas, afinal de contas, pra onde a gente tá indo? A gente tá indo fazer a missão. Procurar a ilha secreta do navio afundado. Ah, tá, tem que achar a ilha primeiro. Pô, a gente tem uma missão urgente, Pedrinho. O que precisa? Parar no shopping e comprar uma A12. É, tem um shopping ali, ó. Vamos naquele ali, ó. Aqui tem, é, o trading post. Joga aí e vê se tem. Eu vou virar aqui um pouco. Ah, mas... Ah, tem um barril aí, ó. Passou aí, não foi? Passou um navio ou não foi? Ó, tem um barquinho lá, um barquinho lá, mano. Tá onde? Na direita. Barco voando, quer dizer... Ah, tá. Não, tô pensando também que a gente ia ter a primeira vítima da noite. Ó, ó. Se vocês acertarem na ilha, real... Agora, é, vamos fazer exatamente o caminho de uma ilha pra outra ou a gente já vai se jogar ali pro meio mesmo? Não, fica ali, deixa reto aqui e a gente vai encontrar uma ilha. Que é uma ilha que vai ter um barco afundado. Oi? Ô, tem um navio, viu? Sério? Parado na ilha? Sim, ele tá pro SE. Ó, mudou alguma coisa do... Entre SE e S. ...do escorregando muito fácil, pago. É, isso é burro, mano. Obrigado, viu, Poti? Vi nada, meu amor. Mentira que tem mesmo. É na esquerda ou na direita? Fala pra mim, Poti. É, entre SE e... Na direita, lá no fundo. Ah, não, então não é não. É porque é na esquerda a ilha, tá de boa. Ah, não, tem sim. Um barco pequeno. Ô, meu Deus. Tá, a gente vai tretar. Se for, a gente, eu sabe. Vambora, vambora. Isso aí fica gostoso do time. Já vou chegar até mandando sinalizando pra eles. Os malucos estão parando na ilha que a gente tem que ir, mano. É essa aqui na nossa frente mesmo? Ali na esquerda. Aquela ali? Olha na esquerda o barquinho pequenininho. Ah, na esquerda? É, lá na frente. É o seguinte, esse barcos aí da frente estão fazendo a missão, né? Antiga, bate a fundo no barco e rouba o bagulho da missão. Ui, nice ideia. Nice ideia, gostei. Olha, agora, estamos chegando, estamos chegando. Deixa eu ver se os caras estão no barco. Nossa, tem um galeão na direita também. Tem muito barco na direita. É, é isso que eu tô falando. Eu tô falando. Tem um galeão na direita. Não, não só um galeão. Tem um galeão, um bergão de... Tem que virar um pouco pra esquerda. Eu tô com... É barco de bebê. É barco de bebê. Iniciante do jogo, gente. Ah, mais legal, hein? Ih, o barco afundou. Eles afundaram. É, eles quitaram, eles quitaram, é certeza. Ah, entrou em choque. Ih, será que não tem nada pra gente roubar ali não, mesmo assim? Não sobe mais. Ah, eles tinham um bote, Pedro. Eles têm um bote. É, tem um bote. Tá ótimo. Essa é a ilha, Pedro? Essa é a ilha mesmo. Prepara pra soltar ancro aí. Essa é a ilha aqui, sim, Pedro. É, agora vocês vão ter que achar, gente. Peça atenção ali no livro, que o livro vai explicar bem o que vocês têm que fazer. É, agora é com eles. A última página, Patife e Nono. Vocês têm que fazer, senão fica sem graça com vocês. Vai, Nofax, vai, Nofax, hoje tá, hein? Meu Deus, velho. Tá, ele tá idoso mesmo, né, velho? Ah, mas que velho. É, meu amado Magpie Wing foi perdido. Pô, cacete. E com ele, meus sonhos de chegar às margens do ouro. O registro do navio afundou com ele. Sem isso, nós não podemos recuperar o baú. Outro pode vir a obter o Shroud Breaker. Então, pera. Tá por aqui o barco dele. Vocês têm que encontrar o barco dele nessa ilha. É. Ó, achei uma caixa aqui, viu? Caixa de plantas do diabo. Tipo, era eu. Do diabo. É, tá aqui. Caixa de plantas do diabo. Do diabo. Mentira. É diablo. Nossa, dá muito dinheiro isso daí, velho. Dá mil pila. Mil e quinhentos. Dá não, dá. Cuidado pra não quebrar. É, cuidado pra não quebrar. Cadê, cadê? Tá aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Gente, não tem que achar uma fogueira, não faz. É da fogueira a gente vai ter a vista... Ah, uma fogueira? É, apagada. É, vai ter a visão de saber onde que é. Aí da fogueira não tá ligada. Só explicar pra vocês. Cara, deve dar muita água a fogueira. Tem um monte de destroço ali. Deixa eu olhar. A fogueirinha tá... Cara, vocês vão fazer uma olívia nele, mano. Mas que inferno, velho. Aqui é cheiro, Fax. É cheiro, Fax. Vem cá. Agora vem a reta dela e tenta encontrar onde tem que nadar. Ó, esse é o coqueiro torto. Não, peraí. Eu acho que... É na última. A décima. A última. Cadê o coqueirinho torto? Esse é o coqueiro torto, será? É, agora só olha pro horizonte, onde tá o barco ali na imagem. Ela fica... É só vocês encontrarem... Ó, na imagem mostra um barco afundando. Vocês têm que ir pra esse local da água. Tá vendo? Eu acho que é pra lá, né, no Fax? Só pro... É, aqui, ó. É, é uma vaga de depurado pra eu curar o barco. Olha o tamanho do barco, velho. Ai, cacete. É verdade, velho. Porra, a gente, duas horas, a gente... O barco é gigante. Agora vocês têm que encontrar... Nossa, eu tomei esse barco mesmo. Verdade, velho. Maior que o nosso. Tem que encontrar o item que vocês têm que pegar. Que é o diário, não é? Que é o diário, isso. Magpie, ó. Esse é o Magpie Wing. Caraca, moleque. A chama. Livro... Aqui... Não, não é. Achei! Porra, não, Faxo. Só eu tô jogando mesmo, viu, velho? Boa, boa, boa. Mano, ó... A gente vai assim, ó... Procura no barco, procura no outro. Ele achou do lado dele, ele achou que ele achou alguma coisa. É lógico. Você tá aí parado, sem fazer nada. Tô procurando outro pedaço do barco. Que inútil, mano. Deixa eu ver, tem mais folhas agora. Olha, Magpie Wing. Registro do navio. Eita, tem todo o registro de horário. Passando uma cadeia. Ai, que susto da porra. Gusto, mano. Caraca, Alec. Tem um barulho que faz, né? Tá, eu só vi meu lance, mano. Estamos fugindo para o leste. Eles estão vindo atrás de nós. Então a gente tem que ir para a Discovery Ridge e seguir para a leste. Na parte sur do Discovery Ridge e para seguir para a leste. Passando por aí... Já coloquei já, Pati. A gente tem que ir para lá agora. SW é full para trás, gente. Só para todas as delas aí. Para trás. Caralho, o Pedro está ostentando as correntes de ouro, velho. Olha. Não, mas essa skin aí todo mundo ganha quando chega para a Lendara. Que isso, velho. Olha. É, essa só ganha. Pirata rapper, meu parceiro. Pirata rapper. Olha, velho. É tudo dourado. É pimp, né? A roupa é roxa. Então, tem uma pedra bem na nossa frente. Sério? No way. Nem brinca. Ah, não. Então, Pokémon. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Boa. E tem um navio gigante na nossa frente atrás dessa pedra, hein? Sério? É barco fantasma? Ele está trocando. Não, ele está trocando. Com alguém, deixa eu ver. Acho que é a ilha aquilo ali. Não, não. É barco mesmo. Não é barco. Estou vendo a vela dele. É a ilha que a gente tem que ir. É? Não, 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 não. Acho que não. Deixa eu ver. Pode, pode. Dá drift on air. Vira tudo aí para a esquerda. Barco de iniciante atrás de nós. Provavelmente está vindo na gente. Se eles fizerem isso, eles vão morrer. Nossa, que drift lindo, velho. Vai, ajuda ali, Nono. Para puxar um crapo patífico. Cadê o barquinho? Eles estão ali, ó. Ele está de iniciante. Estão circulando ali. É sim, não tem nem vela, não tem nada. Os caras só... Só a miséria. Tá, tá, tá. Achei que era o barquinho pequeno. Só a escolha do mar. Os caras nem chegam perto, mano. Fala aí. Mas é amigo. Mas é amigo. Como é que funciona? Como é que funciona? No áudio? É, com o bagulho lagarto. Não tem rádio não, mano. Não, o áudio, o áudio. Como faz? Out, out, out. Out, out. Aô, caralho. Funcionou ou não funcionou? Não, seu não, Paty. Fala de novo, áudio. Segura o áudio. Ah, o seu não funcionava, o... Aô, galerinha. Foi, foi, foi. Não, esse aqui foi o que mexi na placa de som. Tô pronto, dá pra acertar já. Pode atirar, pode atirar. Errei. Vai que agora, vai que dá, vai que dá. Aí, pegou, 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 pegou. Eita, moleque. Aí, virou rapidão. Que da hora. É muito louco esse arpão, mano. Esse arpão é muito... Caraca, muito louco. As coisas das melhores coisas que eles fizeram. Ó, tamo certinho no N. Meu amigo. Meu amigo. Qualidade. Muito bom pra mim. Aí, passamos por uma ilha fortificada, treinamos pro norte. Ok, depois. Lançando o baú no mar, ao sul de uma pequena ilha, planejando a nova rota para leste. Então, tem uma pequena ilha, eles lançaram... Lançando o baú no mar, ao sul de uma pequena ilha. Então, deve ser essa primeira ilha logo aqui, né? Tá, então... Aí, ele passa por uma cadeia de ilha. É, a cadeia de ilhas deve ser aquele Snake Eyes, não é? Cadê a Snake Eyes? É a do lado da Chicken, que é a Chicken Snake ali, ó. É. A gente vai descer? Como é que é? É, o baú vai estar afundado aí, do lado da ilha. Tão bem perto já, hein? Tá aqui do meu lado, aqui. Você tá embaixo de mim. Olha ali, pro E. É, então, eu tô vendo. Não, sim, um brilhinho eu tô vendo. É esse brilhinho que eu tô... No meio do mato ali? Sim. Ah, eu tô vendo. Ah, eu vi agora. Nesse aqui, ele ali. Tem um baú aqui, ó. É ele mesmo. É ele mesmo. Pode pegar aquele mesmo. Jogo, caraca, eu não acredito que eles fizeram isso. Não, eu tô muito feliz. Que da hora, velho. Tem diferença as missões. Nossa, real. Oh, que maneiro, que maneiro. E dá pra repetir a missão ou não? Dá, velho. Dá, e vai ficar mudando então, mano. Lembra que vocês reclamavam? Na verdade, não. O Nodô, eu acho que reclamava que tinha uns itens que eram tão pequenos que podia levar vários juntos. O baú consegue levar todos os itens aí dentro. Como assim? Pode pegar um monte de taça de ferro, a vez que levar um por vez. Coloca tudo aí dentro. Vai no chão. É, coloca no chão. Ah! Nossa, e tem páginas aqui dentro? Mentira, velho. É, pega tudo, pega tudo. Potem do caranguejo. Mano, que da hora. E dá pra guardar os itens aí, entendeu? É caranguejo, não é javali. É caranguejo! Mentira! Deixa eu ver. Vai ser diferente. Não acredito, que da hora. Aí, ó, eles lançaram o baú no sul de uma pequena ilha, planejando a nova rota para o leste. Então, agora nós temos que subir as velas, né? Eita, agora que eu vi que ele virou mais páginas, ó. A página da ilha do caranguejo. Isso são ilhas? Aí tem a ilha do caranguejo. Ah, a gente já tem que ver as ilhas já, velho. É no meio. Entenderam, pessoal. Tá vendo? É a mesma ilha. É a mesma ilha de antes. A gente vai voltar pra mesma ilha. Sim, vai voltar pra ilha que tá fora do mapa. Ah, entendi. Tem várias pequenas ilhas ali, né? Isso? Uhum. Ah, eu achei a do canto, achei a do meio, aí achei o local. Ah, mano, que da... Oi, a ilha do meio, que é a do X, ela é a secreta. É isso? É. Isso. Caraca, que diferente, mano. A ilha esconde. Que animal, velho. Que da hora, mano. Mano, que da hora. Para. Ô, gente. Como é que essa ilha é pequena? Acho que vai ser fácil a gente fazer, mano. Porque é pequena. Parece que é essa aí que já tá na nossa frente, né? Não? É essa mesmo. Ela mesmo. Ela mesmo. Caraca, a mesma ilha, eu não acredito. Qual que é a chance, velho? Não sei, velho. Não sei. Caraca, é sério que é aleatório, mano? Tem choque. Deve era. Mano, que bizarra. Ela é meio afundada. Eu vou subir aqui. É, é verdade, mano. Sobe as velas aí para a gente arrumar o barco e precisar soltar a âncora. Estou subindo. Vai bater ou não? Ou dá para subir esse daqui ainda? Eu acho que dá para subir. Dá, acho que dá. É isso aí, ó. Atira com o bagulho arpão aí, opa, tipo. Tenta testar aí. É, boa. Vamos tentar pescar barril. Tenta testar é gote. Errei. Foi por pouco, vai. Mais ou menos. Aí, ó. Peguei um. Tinha seis madeiras. Tinha seis madeiras. É aqui mesmo, né? Vamos lá. Vamos procurar. Vai. Vou esperar o Nonô também enquanto isso. Tá. O Nonô vê também. Túnel subindo, mestre, então vai ser debaixo d'água isso, gente. É, eu já estou nadando aqui já. É, a gente não. A gente vai abrir e você vê junto. É, a hora que eu achar o túnel, a gente para de... Eu achei o túnel já. Mentira. Eu achei. Achei, mas eu não vou falar. Segura. Segura a empolga. Não, fala aí. Pode falar, pode falar. Sem caô. Sem caô? Está vendo aqui onde eu estou? Estou te vendo, estou te vendo. É aqui embaixo, ó. Só mergulhar aqui, ó. Acabou, sou certo. Nossa, eu estou vendo. É, é, é bem óbvio. Entra não, entra não, entra não, entra não. Ó, mano, eu passei para o cima dele e não tinha visto. Ai, caralho. Tá aí, ó. Vamos esperar eles aqui. Vamos esperar o Nonô, faquinha. Ou turno. Já peguei o livro aí, Nonô. Já pegou? Já li, já li. Então vai, Nonô, faquinha. Agora o segredo é o seguinte. Dá uma gira, gira o personagem 30, 60. Não, não. O movimento tem que ser contínuo. Não pode ser, tipo, travado, tá ligado? Tem que ser, tipo, isso aqui, ó. Não, mas não é em cima da pedra. Desculpa, Nonfax. Isso aqui, ó. Fica em cima do livro, cabelo. Caralho. Contínuo, Nonfax. Olha o que você está fazendo. Olha para mim. Olha, você está fazendo isso aqui, ó. Não é isso. Tem que fazer assim, ó. Tem que ficar fazendo isso, ó. Olha aqui para mim, Nonô. Olha para mim, olha para mim. Assim, ó. Não para, não para. Isso. Peraí, vou ver, Chester. Tá, e para que é isso? Só para a gente ver como você é trouxa. Meu Deus. Eu sabia que era isso, né, mano? Eu não sabia. Eu esperava a medo de você, né, Patinho? Nonfax. Vamos descer, então? Bora, Pati. O Nonô já está te falando. Estou aqui, já. Nossa, a gente fica duas horas esperando o Nonfax, e ele não pode esperar cinco minutos. Ah, me falaram. Entra lá. É verdade, hein, Nonô. É verdade. A gente esperou a gente. Ô, Nonô. Nossa, o Nonfax é muito, né, velho? Meu Deus. Verdade, Nonô. Estou aqui, mano. Estou aqui. De boas. Não enche nada. Nonô, faz isso aqui. Qual foi o jogo lá que tu fez também, isso daí, Nonô? World War Z, mano. Todos. Todos, ele faz isso em todos. Nonfax é terrível, mano. Vocês já viram que eu sou um cara meio impaciente, né, mano? É, eu bati na cabeça. Tá, agora vocês vão falar que tem que trazer o totem aqui. Vocês vão falar que tem que trazer o totem. Não, agora vai ser em são. Vai ter que decifrar aí, ó. Ah, tá. Descifrar. É o último pro parte do... Ah, eu vou botar no barco. Alguém vai ter que botar no barco. Eu vou botar, eu vou botar. Pra pegar o negócio, né? Pra poder pegar o totem do caranguete. Foram vingar minha tripulação. Foi a história de um estranho barbado doido pra morrer. É muita coisa pra ler. Então, pulei. Eu já saí clicando. Eu nem entendi. Eles, Merrick, caralho. Eu sei que eram umas três páginas, velho. Cinquenta páginas, bagulho. Os caras realmente fizeram um livro. Ah, é porque eu tô dando loop. Agora que eu vi. Eu também, eu sou muito burro. Eu fiquei duas horas dando loop. Caralho, eu sou muito burro, velho. Muito burro. Tá uma pole. Onde tem que colocar? Aqui, ó. Ali no meio, não é? Eita! Vamos todo mundo. Entra lá. Vamos. Vai, vai, vai. Bora, bora. Aqui, ó. Chegamos. Mano. Tem uma mão aqui. Não vou dizer mais nada. A partir... É, a partir agora... É, vocês e vocês. Quest. Tá. Cabeça. Tem três buracos aqui, ó, Patife. É, eu tô vendo esses buracos. Mas o que a gente coloca nesse buraco? Não faço ideia, velho. Ah, deve ter alguma coisa aqui, mano. Patife, olha pra mim. Aqui, aqui, ó. Rotacionar bloco. Aqui no faxo. Pedra. Patife, olha pra mim, Patife. É, mas não tem nada, mano. Ah, tem si no faxo, ela alterna. Porra, no faxo, você é burrão. Não, Patife, olha pra mim. O quê? Mano, eu vi seus barulhos. Ah, acende braseiro. Tinha mesmo. Vai, no faxo, acende aí. Aparece aqui pra mim. Aqui, ó. Eu achei que você tem, mano. Segura o botão direito e R. Pronto, agora nossas vidas dependem de vocês dois. É, agora. Começou, não posso fazer mais nada. No faxo, é três bombilas, no faxo. Três bombilas, no faxo. Mas eu não tenho a mim, mano. Rota, rota, rotaciona. Rotaciona, no faxo. Não, gente. Filha da mãe. Ferrou, eu não faço ideia, no faxo. Não, não faz certo. Gente, a nossa vida, a minha vida e do Pedro... Não, no faxo, é três, é esse aqui, não é esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. É aqui, ó, assim, ó. Não, não, é assim, no faxo, do jeito que eu fiz, ó. Aqui, ó, tem que inserir. Ah, tá, tá. Foi um, foi um. Vai, agora põe três barquinhos. E o último é o carinha segurando um foguinho. Barquinho. Vamos, gente, tá enchendo de água, gente. Barquinho. Pronto. Foi, apertei. Vai, agora vai. O último é aquele carinha estranho. Eu vou colocar o segurando foguinho. Vai, coloca as famílias. Aí. Caraca, isso é muito inteligente, esse velho. Puta vida. Foi muito fácil, mano. Caraca, mano, eu tô muito feliz. Olha, tem uma televisão aqui, ó. Tem, aí é... Mas não é muito boa, não. O que tem que fazer nessa TV, gente? Eu quero medalhões do cofre. Agora a gente precisa dos medalhões do cofre. Olha aí a televisão, olha a televisão, hein, gente. Televisão. Tentai descobrir, tem que fazer. Olha aqui, ó, Patife, ó. É, tem um lugar brilhando aqui, não tem? Tem um brilhando aqui. Tem que ir ali, né? Ah, é verdade, abriu a porta, é true, ó. Pera aí, onde que tá essa bolinha? Tá em cima do totem lá de trás, é isso? É, é, é fora do bagulho, lá na Águas, bora. Tá, é, tá. Eu vou ficar no barco. O Patife e o Vagrant vivem lá embaixo fazendo os bagulho. Tá. Enquanto eu vou ficar no barco, porque esses caras estão passando aqui, velho. Olha, Patife, eu tô esperando você pra descrever a próxima tela, viu? Cara, perto do coqueiro, aí, numa ilha. É, numa ilha, é numa ilha isolada, lá em cima, Patife. Ah, tem coqueirinho, é isso. Só tem areia e coqueiro. Três coqueiros? Tem três coqueiros só. É lá dentro do lado, Patife, é ali, ó. Vou dar um tiro, ó. Tá vendo, tá ali, ó. É longe ali. Vê se tu acha aí, deve estar jogado aí no chão. Ele brilha, ele brilha. Ah, cara, pior que não tem nada não. Tem que cavar? Tem que cavar esse, eu acho. É, esse tem que cavar, tem que cavar. Joga uma água, joga uma água aí na areia e vê se tu acha uma coisa borbulhando. Caramba, tem isso agora? Não é só cavar? Tem. Louco, hein? Pelo menos nessa missão, é essa? Não, tem que borbulhar muito. Tem que borbulhar muito? Muito. Em qual área da... É uma ilhazinha. Não, sim, mas no meio dela. É, bem aqui no meio. É, é do lado... Começa a bater, Patife. Um lado pra água, o outro lado é pro... É, pro lado contrário pra água. Não, mas em qual local que tá certinho na ilhazinha pequenininha? Deixa eu ver, eu tô aqui embaixo. Qual canto? Será que era essa mesmo? Tá vendo que já é essa, velho? Acho que é essa não, acho que é três coqueiros mesmo, ou era quatro, gente? Três. São três, são três. 100% da... Vamos mandar print, se quiser mandar print também, é só dar um autotabzinho rápido. Ei, tá navio, navio, navio. Navio muito colado na gente. Vai na colando? Onde, onde? Tá colado, tá aqui, ó. É... Nossa, eles vão acertar, meu. Eles não tomam a pau. É, ó, não tô zoando. SW. Eu tô com muito lag, mano. Muito lag. É BB, mano. Vocês morrem. Qual é que é, rapaziada? Mato ou não mato? Fala pra mim. Ó, um deles veio. Vai, ele se atirou. Se atirou. Volta pro nosso parque. Nosso parque, volta pro nosso parque. Ah, é verdade, tem que ser por tempo. Não, vocês estão... Eles são BB, Patife. Nossa. Ah, faz o seguinte. Eu vou subir aí pra ajudar vocês e vou... Paz, com bola de cacanhão. Mano. Eles estão querendo paz. Eles estão querendo paz. É o quê? Bergantim? É, eles estão querendo paz, mano. Pera aí. Eu vou achar essa moeda, vai. Tem um tubarão ao redor de nada, não ao redor de vocês aí. Eu já tô no barco deles, tô pegando a comida deles. Comida, não, 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 pode comer. Eles estão morrendo pro tubarão, velho. É, eu tô... Eu vou virar e vou bater o barco deles. É de boa. Vai spawnar um aí, Nono. Nice, Patife. Acertou. Acertou, acertou, acertou. Mesmo barulho de dinheiro. Tá bom, tá bom, bora, 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 bora. Alguém daqui é que eu mande a print lá, só puz em cá. Achei, pronto, acabou. Aê, leva lá, Patife. Leva lá, Patife. Ai, meu Deus do céu, que susto. Descarte, eu ativo, não faço. Vai lá, Patife. Vai lá ver o esqueleto, vai lá ver o esqueleto. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. O Patife travou no nosso barco. GG, Patife. Foi tu que fez isso? Eu fiz o quê? Tu travou, bagulho, com... Travei, eu travei. Eles não saem dali, eles não saem dali mais. Nosso barco é do lado deles. É, eles estão presos a nós. Ainda que eles soltem. É, soltem. O barco deles está afundando já. Boa. Caribe, deu um tiro. Tá tentando me atirar. Tá com barulho de estar afundando essa bagaça aqui. Ih, está afundando, Lec. Está afundando. Barco atrás, barco atrás. Meu Deus do céu, outro barco. Aê, aê. A corveta que estava em paz. Aê, aê. E que esse bicho aí não estava em paz coisa nenhuma. Alá, que safado. A gente prendeu eles, mano. Sim, a gente prendeu eles. Não sai dali. Eles propriamente prenderam na gente também. Foram bebidas. Começando a fazer buraco. Está de boa já. Eu tomo o matador hoje. Rouba as munição dele, hein. Então os caras não roubaram não. Eles vão spawnar. Não, eles demoram. Eles demoram mesmo. Não roubaram ainda não, Lec. Espawnaram, um deles pulou. É, um deles pulou, mas eu dei muito dano, Lec. Está afundando, está afundando. Matinho, está arrumando a água embaixo. Embaixo. Tem um cara aí embaixo, jogando a água fora. Aí afundou. Nossa, impossível, impossível. Agora já era. Abandonar navio. Vocês contaram, chat, quantas pessoas eu matei? Quantos barcos eu comprei? Tu matou muito, mano. Tu matou muito, mano. Caralho, impacto MVP, mano. Não é errado. Beleza, coloquei. Vamos ver, vai aparecer outro aqui. Colocou outro já? Nossa, que da hora. Debaixo d'água. É esse aqui. É debaixo d'água? É debaixo d'água. Nossa, mas é de fugir. Nossa, é no meio dos recifes de coral, hein, Patife. É, não estou nem conseguindo identificar esse aqui, não. É para os lados ali do barco afundado. Patife, olha o Patife e vai lá ver. Porque, tipo assim, não tem como falar para onde que a gente vai achar isso. É, não, oficialmente é um recife afundado, mas está difícil de entender isso aqui. Recife afundado. Recife afundado, não, é o recife, é o recife debaixo d'água. Eu já sei onde que é, já. Sabe? Eu já tinha visto essa parte, já, já, eu estou indo aí, já. É igualzinho esse bagulho aí que vocês estão vendo aí, que tem, tipo, um buraco aí que passa. Só que eu acho que deve ser do outro lado. É meio que entre... Das pedras, sei lá. Ah, ali, eu acho que eu estou vendo. Tem um outro ali. Onde que estava essa moeda, que eu não vi? Estava debaixo d'água. Desligou a TV aqui. Olha lá, olha lá. Eu vou, cadê? Ah, tem outro negócio. Que isso? A gente achou um shroud breaker, mané. Aí, batife. Oh, damn. Deixa eu ver. Consegue pegar? Mano, que horror. Foi mal, ó. Uma faminha. Pera aqui, pera aqui. Retorna é um estranho misterioso em qualquer ponto avançado. Ele é um pirata esse aqui, ou é um gabuga? Ah, é um gabuga esse daí. É um índio? É um índio nativo. É uma cultura maia, não faço. Então, a gente tem que ir lá para o outpost. Qual outpost a gente tem que ir? Qualquer um. Qualquer um. Estou pronto para descer a primeira vela aqui. A próxima missão já fica legal demais, hein? Meu amigo. Podia ter player no The Arena, né, mano? A gente vai fazer aquilo, Pedro. A gente combina com os inscritos, entendeu? De todo mundo jogar no mesmo dia. Parece... Ah, então a região do mapa do... Eita, que que é esse navio vermelho de sangue? Eita, 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 eita. Ghost, 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 ghost. É ele. Será que é ele? Passou. Ah, ah, ah. É a... É a... É a... Tenta atirar nele, Patife, para ver se ele leva a gente para longe. Quando ele vier para cá. Errei. Ah, é claro. Deixa a gente chegar perto. Deixa a gente chegar perto. Aí tu prende nele. Vamos atirar nele ou não? Não, cara. Espera, Patife, tenta apertar, vai. Espera o time, vai, Toma Faça, agora, fica perto do timing do arpão. Errou. Cadê o... Eu acho que foi embora, foi embora. Ela ficou lá para trás. Ela ficou lá para trás. Acho que não voltou. Sim, está do lado da ilha, ela ficou lá para trás. Ah... E assim, ah... Sereia. Caraca. É, a verdinha. Ainda está tocando a música dela. Acho que ela vai voltar, mano. Se continuar a música. Se a gente passar um pouquinho da ilha e continuar, ela vai voltar. Ah, se fosse o ghost não voltar. É porque eu acho que a gente está lento. Também demais, né, velho? Por que a gente está lento? É porque eu... Ah, vento. Não, acabou a música, acabou a música. Ah... Não foi dessa vez. Ah, ô, trouxa. Dark World. Eu ouvi todas as histórias, mas para realmente manter o Shroud Breaker em minhas mãos, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei o que vai acontecer hoje. Ah, eu estou aqui. Porque ele está muito louco. Porque ele está muito louco. Olha só o Shroud Breaker em minhas mãos. Ah, a gente só vai conseguir encarar a névoa quando a gente tiver as pedras? É, as joias. As joias do infinito, mano. Olha, eu entendi. É, agora ele vai tretar, pelo jeito. Falou o Shroud Breaker em minhas mãos. Falou que era o Shroud Breaker em minhas mãos. Falou que era a bonitão de brincadeira, hein? Ah, que bagulho é muito louco. Porque ele está durasso. Para levar ou não? Eu não sei se eu compro combinando com a minha arma ou se eu compro uma doze diferente. Pô, vou comprar essa com o bocão, velho. A bacamarca de papagaia é muito da hora, mano. Olha, gigante, velho. É mó bocão. Olha, mano. Ela bonita demais, velho. Papagaia, deixa eu ver, mano. Ah, que da hora. Olha, é gigante, mano. Essa sniper está louca do papagaia também, mano. Que isso? Essa do papagaia é muito boa. Caralho, é verdade, velho. Olha, tem um... Nossa, que da hora. Tem a cabeça do papagaia, irmão. GG, mano. Papagaia é a meta agora, velho. Papagaia é a sustentável. Mas vou comprar a doze do Kraken. Papagaio Game of the Years. Esquece o que diz agora. Olha, o balde do papagaia é da hora. Ah, mano. Tudo do papagaio é bonito, velho. Quero comprar tudo do papagaio. Mano, olha o tropeche. Nossa, mano. Eu não posso comprar nenhuma vara de pesca, mano. Por quê? Mano, o papagaio é o maior skin que tem no jogo. Olha a frente do barco aí que eu coloquei. Bonito também é do Kraken. Mentira que tem um papagaio na frente do nosso barco. Tem? Eu coloquei. Olha o papagaio, moleque. Aqui é a tripulação papagaia, meu parceiro. Será que tem skin do papagaio de barco? Calma aí que eu vou voltar lá. Não, não tem roupa de papagaio? Não, se tiver skin do papagaio eu não vou comprar. Calma aí, eu vou lá no manhã. Não, vou voltar lá. Vou comprar roupa do papagaio. Deixa eu ver se tem um vestido de papagaio. Tem um vestido de papagaio, então ele é lindo. Mentira que tem tudo papagaio no jogo. Nossa, é muito caro. 609 mil pintura do papagaio. Nossa. Porra, o tapa olho do papagaio é maneiro, hein, velho. Vocês perceberam que tem um monte de coisa do papagaio, mas não tem o papagaio. Cadê o papagaio pra gente comprar? É verdade, ficar com o papagaio no ombro ia ser irado, né, velho. É meio bosta mesmo. Não, mas saiu no bagulho. Pirapagaio. Tem o caranguejo lá e o papagaio. Como que vai bater, velho? Ah, meu Deus. É verdade.